Galera, todo mundo sabe que o estilo madeira é um dos jutsus mais poderosos da obra, mas porque o Naruto mesmo sendo uma reencarnação do Ashura, ele não consegue usar essa gengenkai. Não vai machucar ninguém. Então no vídeo de hoje vocês vão ver que o Naruto pode estar sim usando o estilo madeira pela primeira vez, e não só isso, vocês vão ver um vídeo extremamente explicativo de uma maneira simples, então esse vídeo está extremamente épico, e eu quero que você deixe o seu like, deixe o seu gostei, principalmente para você que quer ver esse jutsu novamente na obra. E também não se esqueça de inscrever no canal, para você não perder nenhum vídeo como esse aqui. Então galera, chega de enrolação, vamos direto ao vídeo! Então galera, quem lembra a primeira vez que o Sasuke e o Naruto foram derrotados pela primeira vez pelo Ishiki Otsukisuki, ainda quando estava no corpo do Jigen, na verdade não tem como esquecer esse momento, mas tem algo muito interessante que acontece nessa batalha. Antes do Naruto ser selado pelo Ishiki, eles acabam tendo uma conversa, e o Naruto deixa claro para o Ishiki que ele iria pagar tudo o que ele estava vazando, e ele acaba dizendo o seguinte, não ouça esquecer essas palavras, porque eu vou fazer você engolí-las. E quando o Naruto falou isso, ele não estava de brincadeira, pois esses últimos capítulos a gente está vendo o Naruto usando o seu poder máximo, a sua nova transformação, o modo Baryon. Mas vem cá, será que no futuro o Naruto pode despertar um poder somente dele, sem precisar se fundir com o chakra da Kurama? E é claro que eu estou falando do Senjutsu do Hashirama, o estilo madeira, pois se vocês repararem, até hoje não foi explicado aquele Senjutsu do Hashirama, o que leva a crer de todas as reencarnações de Ashura, foi ele que teve mais genética, e por isso ele usou o estilo madeira. Porque vem cá, vocês nunca pararam para pensar que o Naruto também é a reencarnação do Ashura, e ele não tem o estilo madeira? Por que isso não acontece? O Ashura tinha, o Hashirama tinha, por que o Naruto não tem? Então eu vou explicar para vocês de uma maneira simples, para todo mundo entender. Até porque se eu fizer um vídeo extremamente detalhado, falando sobre o Senjutsu do Hashirama, o vídeo daria mais ou menos uns 30 minutos, porque é um assunto muito complexo. Mas eu tenho certeza que com essa explicação, o geral vai entender e pegar a ideia do que eu estou falando. Então eu vou passar por cima de vários fatores, mas o resultado é o mesmo, beleza? Vamos lá, o nosso tão querido Ashura que vocês estão vendo aí, ele não tinha lá muitas habilidades, mas ao herdar o poder do seu pai, ele conseguiu usar o mesmo jutsu do Hashirama, o estilo madeira, o que explicaria da onde veio esse jutsu tão apelão, capaz de parar o Madara e a Kurama juntos. Então se vocês repararem, eu falo que o Ashura herdou esse poder do seu pai. Então a gente está falando aqui sobre uma Gen Gen Genkai, o que significa o que? Que esse jutsu não pode ser copiado, você pode misturar vários elementos, que você não vai conseguir criar o estilo madeira. Então o máximo que pode acontecer, é você ter as células do Hashirama, e você misturar os elementos, como aconteceu com o Yamato. O Orochimaru fez alguns experimentos com o Yamato, colocou ali algumas células do Hashirama, e ele misturando o elemento terra, mais o elemento água, ele conseguia criar o estilo madeira. Mas vale ressaltar, ele só conseguiu usar o estilo madeira, por conta que ele tinha as células do Hashirama. Então se liga nesse destino, e já já eu volto. Só eu posso usar aquele jutsu, porque carrega o DNA do primeiro Hokage dentro de mim. Embora eu seja apenas um experimento, meus poderes são fracos, comparados com os do original. Então galera, vamos recapitular para ninguém se perder. O Ashura acabou herdando o poder do seu pai, os seis caminhos. Só que o Ashura acabou reencarnando no Hashirama, e os dois tinham o poder do estilo madeira. O Naruto foi a última reencarnação de Ashura, Mas por que ele não usa o estilo madeira? Ele não herdou nada do poder dos seis caminhos? O que está acontecendo? É aí que nós começamos algumas explicações, que pode estar nos mostrando que sim, hoje em dia o Naruto pode usar o estilo madeira. Então vamos lá, mesmo o Naruto não usando o estilo madeira, ele herdou o poder dos seis caminhos, assim como o Ashura e o Hashirama. E a gente tem esse momento, no mangá como vocês estão vendo aí, quando o Naruto acaba prendendo a Kurama, ele sente o poder dos seis caminhos. E esse momento também a gente viu no anime. Então vou deixar esse trechinho aí, para vocês acompanharem, aonde a Kurama consegue sentir o poder dos seis caminhos. Ou seja, ele herdou também o poder dos seis caminhos, não tanto quanto o Hashirama ou o Ashura. Então partindo desse ponto, o Naruto sendo a reencarnação do Ashura, ele acabou herdando o poder dos seis caminhos. Claro que foi pouco, mas ele acabou herdando. E para ele usar o estilo madeira, ele só precisa de um estimulante, que agora ele tem, que é o seu braço feito com as células do Hashirama. Então ele herdando o mesmo poder do Ashura, e tendo as células, ele pode estar sim usando o estilo madeira. E por que eu falo que ele pode estar sim usando o estilo madeira, por conta desse braço? Porque se a gente lembrar da 4ª Grande Guerra Ninja, o Naruto por conta de herdar o poder dos seis caminhos, ele conseguia transformar os Jetsus brancos em madeiras. E por que ele conseguia fazer isso? É muito simples. Porque os Jetsus brancos, eram feitos a partir do Hashirama. E ele tendo o poder dos seis caminhos, só de encostar, o Senjutsu nascia. E por isso que aquele Jetsu se transformava em madeira. Então isso prova mais uma vez, que sim, o Naruto herdou o poder de Ashura também. Assim como o Hashirama. Só que uma quantidade menor. E eu poderia mostrar diversas provas aqui pra vocês. Como por exemplo, o Kunitsukami de Ashura. Onde ele criava aquele avatar extremamente gigante, e com várias mãos. Que faz uma alusão muito grande ao Jutsu do Hashirama, que eu vou deixar aí pra vocês acompanharem. Mas sabe também quem podia usar o Kunitsukami? O Naruto. O mesmo Kunitsukami de Ashura. Provando mais uma vez, que ele herdou o poder dos seis caminhos. Aonde estaria explicando, da onde veio o estilo madeira. Então o Naruto tendo o poder dos seis caminhos, mais esse braço. Galera, não tem nenhuma dúvidas, que em algum momento, ele vai poder estar usando, o estilo madeira. E a única dúvida que eu teria aqui era o seguinte. Será que o Naruto conseguiria usar a Gengen Kai, assim como o Hashirama e a Ashura, usar o estilo madeira, por ter esse poder? Ou será que ele vai ter que misturar os elementos, como o Yamato vazia? Então essa pergunta, eu vou deixar aí pra vocês responderem nos comentários. Porque sim, eu acredito que em algum momento, por conta desse braço, mais o poder que ele tem dos seis caminhos, ele vai poder estar usando, o estilo madeira, muito mais rápido, do que a gente imagina. Quem sabe, nas próximas batalhas futuras, contra Ishiki ou Tsukisuki, a gente não veja ele usando o estilo madeira. Seria sensacional, né? Claro que para isso acontecer, ele não pode morrer, para sua transformação, no modo baron. Mas sim, eu acredito que nós estamos próximos, de ver o Naruto usando o estilo madeira, pela primeira vez, no mangá, e posteriormente, no anime, muito em breve. Então se vocês gostaram desse vídeo, de uma maneira simples, mas ao mesmo tempo, espero que esteja sido explicativo, deixe o seu like, porque esse vídeo deu um baita de um trabalho, e também, se você for novo, não se esqueça de inscrever no canal, assim você vai perder nenhum vídeo, como esse aqui. Então galera, muito obrigado pela sua audiência, tamo juntos, até o próximo vídeo. Fui! Tchau!